Fala galera ligado aqui no Retro Game MX, eu sou Marco Xavier e hoje eu trago novidades pra vocês aqui no nosso canal. Hoje é a estreia do nosso Retro Top, o nosso quadro onde nós listamos os 5 melhores ou os 5 piores jogos dentro de alguma determinada categoria ou pré-requisito. E nós resolvemos estrear o nosso mais novo quadro de uma maneira muito especial. No último dia 13 de julho foi o dia mundial do rock, e nós sabemos muito bem que a relação entre o rock e os videogames é bem próxima e já vem aí de muuuuito tempo, é... Como a gente sabe, há muito tempo existem jogos que possuem trilhas sonoras baseadas em rock, jogos que até mesmo exploram a temática do rock'n'roll. E sem contar que boa parte dos gamers tem como seu estilo musical preferido o rock ou alguns de seus subgêneros. E é exatamente por isso que a gente resolveu estrear o nosso Retro Top listando os 5 melhores jogos com trilhas sonoras baseadas em rock ou em alguns dos seus subgêneros. Mas antes da gente começar a listar os jogos, eu quero ressaltar que alguns critérios foram adotados pra escolher aí os jogos dessa lista. Primeiro, jogos musicais já estão de fora, ou seja, jogos como Rock Band e Guitar Hero não vão aparecer nessa lista. Nós nos demos ao trabalho de listar apenas jogos que possuam trilha sonora original, ou seja, jogos que possuem trilhas sonoras ou músicas compostas apenas para o jogo. Então a gente também não está aqui listando jogos que porventura possuam trilha sonora licenciada, ou seja, jogos que possuem músicas de outras bandas, como é o caso de Ninja for Speed do Hot Pursuit 2 pra frente, Road Rash Jail Break, Rock'n'Roll Racing e outros jogos. Por isso, vocês podem sentir falta aí de alguns jogos que vocês porventura queriam ver aqui no Top, mas que não vão aparecer por conta desses critérios que a gente adotou pra escolher os jogos. Bom, agora que a gente já explicou aqui os nossos critérios, a gente vai começar a listar os 5 melhores jogos com trilha sonora baseada em Rock. Vamos lá! E em quinto lugar, Musha pra Mega Drive, também conhecido como a Last Full Metal Fighter Eleanor no Japão. Produzido pela Compile e publicado pela CSMIC em dezembro de 1990, Musha é sem dúvida nenhuma um dos melhores jogos do gênero Shuremapp lançados pro 16-bit da SEGA. Além da jogabilidade extremamente precisa, ágil e do ritmo frenético do jogo, outro fator que fez este game um clássico é sem dúvida nenhuma a sua trilha sonora composta por Heavy e Thresh Metal. As composições foram assinadas por Toshihaki e Sakoda. E você vai ouvir um trechinho de 3 desses temas memoráveis agora aqui no Retro Game MX. E você vai ouvir um trechinho de 3 desses temas que você vai ouvir um trechinho de 3 desses temas que você vai ouvir. E você vai ouvir um trechinho de 3 desses temas que você vai ouvir. E você vai ouvir um trechinho de 3 desses temas que você vai ouvir. Uma curiosidade interessante sobre esse clássico do Mega Drive é que a princípio ele também seria lançado pro Super Nintendo, Porém, a versão pro console de 16-bit da Big N foi cancelada aos 45 do segundo tempo por motivos não esclarecidos até hoje. E na quarta posição temos esse game que é um verdadeiro épico, Quake 2 pra PC, Playstation, Nintendo 64, Amiga e Massintosh. Produzido pela ID Software, a mesma produtora que criou o gênero em Wolfenstein 3D e que mais tarde o popularizou com a série Doom, Quake 2 também entra pro seleto grupo de maiores clássicos do FPS ao lado de seus colegas de empresa. A trilha sonora do jogo, calcada principalmente no Metal Industrial e no Dual Metal, foi composta por Sonic Mayhem, que na verdade é um nome artístico para o produtor e compositor Sacha Busfunk e seus associados, que já compuseram aí a trilha sonora de outros jogos bem conhecidos, como é o caso de Splinter Cell Double Agent, God of War 2 e Mortal Kombat vs DC Universe. A trilha sonora, repleta de riffs de guitarra pesados e sombrios, casam perfeitamente com o clima hostil do jogo. E você vai conferir um trechinho de três desses petardos agora aqui no Retro Game MX, se liga! E você vai conferir um trechinho de três petardos agora aqui no Retro Game MX, se liga! E você vai conferir um trechinho de três petardos! E você vai conferir um trechinho de três petardos! É, amigos, Sonic Mayhem já compõe as trilhas sonoras para mais de outros doze jogos, mas nenhuma delas superou Quake 2. Portanto, amigo e amiga Redbanger, não se esqueça, quando for jogar Quake 2, bote o volume da música no máximo, para poder desfrutar de todas as emoções que essa trilha sonora espetacular proporciona durante o gameplay desse eterno clássico dos FPS, que é Quake 2. E fica aqui meus parabéns pelo Sonic Mayhem por ter composto essa trilha sonora espetacular. E em terceiro lugar, abrindo nosso pódio, temos Thunder Force 4 para Mega Drive. Produzido e lançado pela TecnoSoft em julho de 1992 para o Mega Drive, Thunder Force 4 é considerado por muitos como o melhor shoot-em-up lançado para o 16-bit da SEGA. Os gráficos são acima da média para a época, a jogabilidade é perfeita e o nível de desafio altíssimo. E o que dizer da trilha sonora, então? Simplesmente fantástica. Durante as fases, o que se ouvia era uma música tecno ou ambiente, muito bem composta e que casava muito bem com o clima da fase. Mas quando as batalhas contra os chefes começavam a rolar, a parede de guitarras logo soava e muito bem sintetizada, por sinal, pelo chip de som do Mega Drive. Era Threat Speed Metal de primeira e as composições eram simplesmente épicas. E você vai conferir um trechinho de três delas agora aqui no Retro Gaming MX. Solta o play aí! E você vai conferir um trechinho de três delas agora! E você vai conferir um trechinho de três delas agora! E você vai conferir um trechinho de três delas agora! É, meus amigos, pra acompanhar batalhas contra chefes épicos, nada melhor do que um Thresh Speed Metal pra colocar adrenalina nas alturas, não é? Com certeza, se essas composições fossem tocadas com instrumentos de verdade, Thunder Force 4 poderia estar até mesmo no topo aqui da nossa lista, porque é simplesmente sensacional essa trilha sonora! Sem mais palavras! E em segundo lugar recebendo nossa medalha de prata temos ele, Road & Track Presents The Need for Speed pra 3DO, MS-DOS, Playstation 1 e Sega Saturn. Sim, meus amigos, o game que deu início à milionária franquia de games de corrida Need for Speed é o segundo colocado aqui da nossa lista! Game esse, aliás, que eu já tive inclusive o prazer de trazer pra vocês na primeira edição aqui do nosso Retro Reviews. Bem, antes da modinha do New Metal tomar de conta a partir do Need for Speed Underground, o que se ouviu na trilha sonora desse game era Tecno, Hard Rock e Thresh Metal. Mas, meu companheiro, você deve estar se perguntando, se tem Tecno na trilha sonora do game, por que diabos ele tá no segundo lugar de uma lista de 5 melhores trilha sonoras baseados em Rock dos videogames? Calma, meu companheiro, não precisa surtar! O menu de opções do game nos dava a conveniente opção de podermos escolher qual gênero musical queríamos que tocasse durante a nossa jogatina, e é óbvio que nós, Headbangers, íamos lá e ligávamos apenas o Rock, sem remorso algum. E, de fato, essa se mostrava uma decisão bastante sábia, pois o que ouvíamos era simplesmente composições geniais, que vão do Hard Rock ao Thresh Metal, com um trabalho de guitarra bastante intrincado e solos alucinantes que até hoje moram no coração de todo o Headbanger que se preza que jogou esse verdadeiro clássico. Você aí, meu caro amigo e amiga retro gamer que já jogou esse jogo, sabe muito bem que não existe emoção maior nos games de corrida do que pilotar um Lamborghini Diablo VT a mais de 160 milhas por hora, ouvindo músicas como essas que vão tocar aqui e agora no Retro Gaming MX. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um game de corrida que tem carros como Chevrolet Corvette, Dodge Viper, Lamborghini Diablo VT, Ferrari 512 TR, possui pistas que desafiam ao máximo a perícia e a técnica do jogador. Uma sensação de velocidade altíssima e uma trilha sonora dessa precisa de mais o que pra ser bom, me fala. E em primeiro lugar levando nossa medalha de ouro só poderia estar ele, Guilty Gear, pra Playstation 1. Produzido pela até então desconhecida Arc System Works e publicado pela Atlus em maio de 1998, Guilty Gear não é apenas o jogo com a melhor trilha sonora baseada em rock já feito, mas sim como também é o game mais rock'n'roll de todos os tempos. Duvida? O game tem referências a músicos e bandas famosas de rock e heavy metal em todo lugar, nos nomes dos personagens, nos nomes dos golpes dos personagens e até mesmo no título da maioria das músicas. Isso sem contar que o gameplay é tão veloz quanto um solo de guitarra do Wiggy Malmsteen. E aliás, o criador das músicas da série, que também é o criador da série e dublador do nosso excelentíssimo protagonista Soul Bad Guy, Daisuke Shwatari, é um fã assumido do Queen, que é a banda campeã em referências musicais dentro do game e uma grande influência nas composições. E por falar nas composições, elas não poderiam ser mais épicas. Com um instrumental intrincadíssimo, bastante técnico, misturado à agressividade do thrash metal e o fraseado típico do heavy metal japonês, a trilha sonora de Guilty Gear coloca no bolso muito álbum de guitarristas solo por aí. E bom, eu acho que já chega de conversa, né? Porque o que a gente quer mais é ouvir as músicas. Então, solta o play aí. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se em pouco mais de 16 anos de existência, a série Guilty Gear conseguiu se tornar uma das maiores do gênero luta, podem ter certeza que muito disso se deve ao fato do game ter caído nas graças dos fãs de heavy metal devido às inúmeras referências musicais que o game possui e devido à trilha sonora épica que a gente acabou de ouvir. Bom, diante de tudo isso, tudo que eu posso fazer é deixar meus aplausos para o Sr. Daisuke Shwatari por ter criado essa série fantástica. continuar seguindo em frente e trazendo mais conteúdo de qualidade aí para você, amigo ou amiga retrogamer. Se você tem sugestões para um tema para o nosso próximo Retrotop, claro, deixe seu comentário aí, pois a final sua participação também é muito importante para o desenvolvimento aqui do nosso canal. Então, galera, é isso. Muito obrigado pela sua audiência e eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo, Retrogaming MX mantendo vivo o legado da época de ouro dos videogames. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri